Bom dia, vamos começar mais uma aula. EPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca, Guarulhos, 21 de julho de 2021. O nome completo, terceiro ano, a letra e o nome da professora. Dia da semana, quinta-feira. Nosso alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A rotina, nós vamos ter português e nós vamos ter também uma tabela. Matemática, atividades, ler o silabalho das sílabas simples e complexas. Dois, nós lemos a história do arco-íris. Você lembra das cores do arco-íris? Tente recordar, são sete e registre em seu caderno. Três, esse livro encheu de cores todos os espaços. Seria possível formar um arco-íris com as belíssimas cores das borboletas? Descobrimos que na nossa imaginação sim, mas que na realidade o arco-íris é formado de outra forma. Vamos registrar como o arco-íris se forma. Esse livro trouxe também algumas descobertas sobre as borboletas. Olhamos mais uma vez para substantivos, adjetivos e transformações bem surpreendentes que tiveram presentes nos desafios. Para resgatar essas descobertas, vamos tentar resolver o desafio abaixo. Escolha algumas palavras citadas acima e produza um texto. Lembre-se das várias experiências que você realizou. Daí você vai formar um texto. No exercício 4, leia e responda. Hoje brincamos com o jogo das cores. Observe abaixo o gráfico que mostra a quantidade de cada cor que Nicole conseguiu marcar em seu tabuleiro. Complete a tabela com esses dados e depois resolva as questões propostas. Então, vocês vão olhar o gráfico para completar a tabela e depois vocês vão responder. A. Qual é a cor que foi marcada em maior quantidade? B. Qual é a cor que foi marcada em menor quantidade? C. Quantas vezes eu marquei a cor vermelha em meu tabuleiro? E. Escreva os números que representam a quantidade de cada cor marcada no tabuleiro. Comece pelo menor até chegar ao maior. Então, terminamos aqui a atividade de hoje e qualquer dúvida é só chamar para o WhatsApp. Beijos e até amanhã! Agora, nós vamos fazer a leitura do silabário com as sílabas simples. Então, nós temos as nossas vogais. A, E, I, O, U, Ã. Então, o B com as vogais. Então, a família do B. A família do C. A família do D. A família do F. A família do G. A família do H. A família do J. A família do K. A família do Q. A família do T. A família do Z. X. 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 Y. A família do Z. A família do Z. 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 Zão. Z. O silabário das sílabas complexas. Q. QA. Q. 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 O BR, BRA, BRI, BRI, BRU, BRU, CR, CRA, CRE, CRI, CRU, CRU, DR, DRA, DRE, DRI, DRU, DRU, FR, FR, FRI, FRI, FRU, FRU, VR, GRA, GRE, GRI, GRU, GRU, TR, PRA, PRE, PRI, PRO, PRU, TR, TRA, TRE, TRI, TRU, TRU, VR, VRA, VRE, VRI, VRO, VRO, BL, 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 BLI, BLU, BLU, CL, 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 FL, 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 FLI, FLU, 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 GLU, GL, 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 GLU, 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 GLU Extension TLA PLA PLA PLI PLO PLU TLA PLA CLI BL مع слA VLA VLE VLI VO VLU CH 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 T, S, 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 S. Vogal mais R. Ar, er, ir, or, ur. LH. Nha, nhe, nhi, nho, nhu. LH. Lha, lhe, li, lho, lhu. Vogal mais S. As, es, is, os, us. Vogal mais N. Ân, em, im, on, um. Vogal mais L. LH. Al, el, iu, ol, u. Z, u. Gua, gui, gui, guo. O, u. O, u.